Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, tô trazendo aqui notícias, vamos lá, vamos começar com a primeira do dia Nesta segunda-feira, dia 22 de junho, a Mixer anunciou É, não anunciou o fim do Mixer, disse que é uma parceria Que eles iriam migrar pra plataforma do Facebook, a Facebook Game Tal falou que vai ser uma parceria, mas que o Mixer vai deixar de existir como nós conhecemos Entre papos, quer dizer, acabou o Mixer, não dá, não ganhamos dinheiro com esse negócio E investimos muito dinheiro, especialmente com o Ninja Eu vou falar pra vocês um pouquinho do Ninja, peraí, daqui a pouco eu falo Então, até o Phil Spencer falou É, nós tomamos uma decisão no início desse ano pra começar a mudança Não vamos continuar como o Mixer da forma que era E queríamos encontrar um parceiro que tivesse uma visão parecida como o da nossa De como os games ainda podem evoluir e impactar E alguém que fosse bom o bastante para absorver a comunidade do Mixer e transformar ali algo que é seu Bom, essa aí foi a desculpinha do Phil Spencer, dizendo que não, queria deixar um parceiro Mas a verdade é que foi cancelado E acabou o Mixer, game over pro Mixer Então eles queriam o seguinte Como eles tem alguns contratos, agora eu vou falar jogada Como eles tinham muitos contratos Se eles fossem rescindir todos os contratos Eles iriam gastar uma fortuna, milhões de dólares Como por exemplo do Ninja O que eles fizeram? Nós não estamos encerrando Estamos migrando o Mixer pra Facebook Game Entendeu a jogada? E aí, com essa migração Eles iriam estender os contratos pra Facebook Game Que vai absorver Mas Você como contratado Você pode não querer isso Foi o que o Ninja fez Porque por exemplo O contrato Ninja é 30 milhões de dólares, beleza? Ah, mas se você renovar agora Nós vamos incorporar você no Facebook Game Mas se você aceitar essa incorporação E você quiser continuar com o seu contrato Vai pra 60 milhões de dólares É um exemplo, tá? Mas acho que é mais ou menos essa casa aí Mas só que é o seguinte Quem rescindiu o contrato é quem tá fechando a empresa Eles é que pagam Então o Ninja não quis renovar o contrato Falou que não, não quer E a Microsoft vai ter que pagar pra ele 30 milhões de dólares Independente de movimentação no canal Independente de ele ter um canal Porque quem tá encerrando a operação é a Mixer Entendeu a jogada? Se eles encerram, eles tem que pagar todo mundo Imagina que eles têm 10 mil Players Streamers Que eles pagam 10 mil Se o contrato for de 100 mil dólares com cada um Anual, é um exemplo Ou durante 5 anos Eles teriam que pagar a multa em cima disso tudo pra todos Então não Eles pegaram a plataforma que vai incorporar Eles vão absorver E quem quiser continuar com o contrato Eles não vão pagar nada Quem não quiser Aí eles vão ter que pagar a multa Não tem jeito Que é o caso do Ninja Imagina a multa que deve ser do Ninja Se o contrato era de 30 milhões Eles vão pagar uma multa aí Sei lá Vamos dizer que seja 50% do valor Cara, 15 milhões de multa Ninja se deu bem, né? Então o Ninja não quis Continuar com a Mixer Nem continuar com o contrato Ele vai conseguir um contrato em outra plataforma Seja no YouTube Ah, boa hora pro YouTube agora aí Tentar alavancar de novo a streamer Ou vai voltar pra Twitch TV Ninja é sempre bem-vindo Porque ele dá muita audiência Então é isso, galera É o fim de uma era da Mixer Foi... Não sei se foi bom e quando durou Mas eu sei que acabou E foi... Acabou muito rapidamente, né? O que que você achou? Você vai sentir falta da Mixer? Você gostava da Mixer? Conta pra mim aqui nos comentários Vamos lá na próxima notícia A alegria de pobre dura pouco Aí você fala Pô, o que você falando isso, Padamã? É bem simples, galera Eu trouxe aqui um vídeo Acho que ontem, antes de ontem Não sei quando vai ser esse vídeo aqui Falando sobre Que o WhatsApp ia começar a citar transações Via WhatsApp Calma Talvez ele continue Mas... Como? Mas cara, o Brasil é foo, cara Esse Brasil é Brasilzão Brasilzão Esse Brasil é... Ah, bosta esse país, cara Aí é o seguinte Um dia depois do WhatsApp anunciar Olha a notícia Banco Central e CAD Suspendem pagamentos pelo WhatsApp no Brasil Óbvio que eles suspenderam Aí eles dão uma série de desculpas Tem que ver a segurança Tem que ver não sei o que Mas não é nada disso Não é nada disso Se ou quando isso acontecer Sabe o que vai acontecer? Simples Ninguém mais vai pagar imposto Por trocar dinheiro de mão Porque hoje em dia Toda vez que você quiser trocar dinheiro Vou dar um exemplo Você coloca dinheiro Você vai sacar Quando você vai sacar Você já pagou Pra você poder sacar o seu dinheiro Entende? No caixa eletrônico Você já pagou por aquilo ali Aquilo ali tá pago Se você quiser pagar alguém Você vai pagar imposto Sobre aquilo E se o governo criar um imposto Como por exemplo a IOF Se voltar com outro nome Ou se voltar a própria IOF Cada vez que você tiver uma transação Pra alguém Seja cheque, dinheiro Ou depósito Pra qualquer pessoa Você vai pagar Quando você passa pelos cartões de crédito Você paga Quando você faz um débito Você paga Agora você imagina Todo lojista com WhatsApp Você imagina isso Eu vou no shopping, cara Imagina todas as lojas do shopping Com WhatsApp Ah, eu quero fazer uma compra Eu quero mil reais Eu tenho mil reais Que eu já botei Do meu cartão E simplesmente Transferei pro meu WhatsApp E aquele dinheiro Vai ficar se rodando Dentro do WhatsApp E vai ficar rodando Dentro do WhatsApp E não vai passar nunca Na mão do governo E vai gerar uma bola Que o governo Nunca vai meter a mão Nesse dinheiro Vai meter imposto Você acha que o governo Quer isso? Óbvio que não, cara Cara Nem vou falar nela, cara Ninguém tá pensando No bem-estar Da população Eles querem saber Dinheiro no bolso E você paga imposto É isso que eles querem Então Então Eu vou deixar o link aqui Eu nem quero falar muito Que me irrita, cara O negócio seria super Pô, seria excelente Pro cidadão, cara Seria excelente Pros pequenos Os pequenos negociantes Seria excelente Pra todo mundo Mas o governo Não quer o que é excelente Pras pessoas Eles querem que você Pague imposto Bom É isso Essa é a notícia Que eu trouxe pra vocês Vamos pra próxima notícia Vamos pra próxima notícia Eu esqueço aqui Já me irritou Não, antes de eu passar A próxima notícia Pera aí Eu quero irritar vocês também Escreve aqui embaixo O que você achou Dessa notícia Eu vou deixar o link Pra você dar uma lida Se você tiver paciência Mas é exatamente isso aí Que eu tô falando Eu dei um breve resumo Aqui já O que tá por trás Da motivação deles Entendeu? O que você achou Dessa notícia O que você acha Desse negócio aí Do WhatsApp Fazer transferência Pelo WhatsApp E deixa seu comentário Que eu quero saber Agora sim Próxima notícia Vamos lá The Last of Us Parte 2 Simplesmente está Chacoalhando a internet O mundo dos games Simplesmente bateu os recordes Porque ele vendeu 4 milhões de cópias Em apenas 3 dias Exatamente 3 dias Considerando a data Que foi liberada Que foi dia 19 de junho Não é isso? Ele se tornou O principal título Com alto número De vendas Para PS4 Então Realmente está Chacoalhando Mas também tem As polêmicas Por trás dele Já tem um grupo De usuários Que já está exigindo A parte 3 O diretor falou Que não tem parte 3 Não tem por que ter parte 3 E não vai ter parte 3 E já falou E agora já surgiu O fundos na internet A galera que quer parte 3 Porque é um jogaça A galera está gostando muito Todo mundo viciado E o diretor falou Que não vai ter Não tem por que ter Não tem como objetivo ter E ele não quer fazer E agora? Já tem abaixo o sinal Aí já criou treta Aí tem gente quebrando Ah, estava uma maluquice só E a galera não se contenta Joga de novo Joga no modo hard Sei lá Vai jogando Vai jogando Até enjoar Porque uma hora vai enjoar Não é possível Vai enjoar Aí você enjoa Não tem jeito Então as tretas envolvendo The Last of Us Parte 2 Não tem fim E a outra é o seguinte Eu estou vendo muitos jogadores Falando Realmente o jogo é muito bom Mas ele é muito brutal Ele é muito violento Ele é muito sanguinolento Ele é gore É brutal Acho que pode ser gore Não sei como que traduz gore É meio Voa muito sangue Tem umas partes Que dão muito susto Tem gente que está reclamando Dizendo que Pô, mas o 1 Ele era mais brilhante Ele era mais claro E esse parte 2 É muito cinza Quer dizer, várias opiniões Cada um gosta Cada um gosta de um tipo de jogo Cada um espera um tipo de jogo E cada um tem um Um sentimento diferente Por The Last of Us Parte 2 Eu ainda vou jogar o parte 1 Eu tenho aqui o remasterizado Eu vou jogar Devo trazer aqui no canal O parte 1 Mas o parte 2 Eu não vou jogar Porque eu já sei Que ele é muito brutal E eu não gosto de tipo De jogo com excesso De violência Desnecessária Sabe Já basta que já tenha violência Mas negócio de violência Desnecessária Sanguinolenta Sem objetivo real Eu não sou fã Não é minha praia Eu não gosto não Mas é isso E você? Jogou The Last of Us? Parte 2? Gostou? Não jogou? Você está vendo? O que você está achando do jogo? Conta para mim aqui nos comentários Isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook, Instagram Em todas as redes sociais Se inscreva no canal E compartilhe galera Um abraço Até mais para o vídeo Valeu Eu Tchau Tchau Tchau